Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robinson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá continuar com nossa sériezinha de como farmar umas platininhas aí, né? Um pouquinho aqui, 10 aqui, 20 lá, 40 lá, você vai ver que você tá com mais de mil platina. Bom, vamos falar sobre um mod que ele é bem procurado, tá? Chamado Ip Haudes. É um mod que você vai colocar na sua arma branca, né? Na sua milizinha, tá aqui ó. Tô com uma zauzinha aqui, tá? Minha zauzinha tá com conexão Ekawana, Huang, o Puyum Laka e o Golpeador Bala, certo? O que é interessante da build, certo? Vamos lá. Ip Haudes, esse modzinho aqui, vou ensinar como você farmar ele e vale a pena vender. Rapaz, ele comode demais isso aqui ó, com Blood Rush, tá? Ip Haudes, 40% de chance de status cumulativa com multiplicador de combo. Show, né? Bom, seguinte gente, aonde você encontra esse modzinho? E quanto vale esse mod, né? É, rapaz. Vamos dar uma olhadinha ali no nosso marketing. Vamos dar uma olhadinha aqui, antes de mais nada. Deixa eu mudar no monitor. Tá aqui ó, Ip Haudes, beleza? Vou colocar o doco aí de novo aqui. Ele tá valendo ó, 29 platina. Vale de 30, né? De 30, 29. Esse aqui ó, um detalhe gente, quando você for vender um mod, não faz igual esse cara aqui ó, esse erro que eu tô cometendo, tá vendo? Tem gente vendendo por 29, tu vai pôr o quê? Ou tu põe 29, quer vender rápido, tu põe 28, tá? Porque você vai fazer o quê? Você vai economizar aqui, aí ele vai perder platina aqui, entendeu? Foi 28, você vende rapidinho, tá? Você muda a pressa, tem muita gente vende por 30, tá vendo? Isso é o que você faz. Foi 29, você conseguiu uma platininha legal em pouco tempo. Show de bola? Agora, aonde informar, tá? Ó, o site aqui tá gente, vou deixar sempre no descritivo do vídeo, eu deixo aí um link pra vocês estarem colocando a venda, tá? E pra vender, você fez o cadastro, aqui no maisinho ó, tá? Você põe Ip Haudes, já tá do Ip Haudes, você coloca aqui, preço, você põe aí ó, 28 platinas. Põe quantidade de 1 e rank você deixa no 0 mesmo, tá? O 0 seria o seguinte, você pode maximizar o mod, né? Você vai gastar endo e crédito. Você deixa a venda com 0 mesmo, sem upar, e você vende ele por 28 platinas. Show de bola? Aí você anuncia ele aqui. Não é o nosso caso, vou anunciar. Vou mostrar onde tu vai agora conseguir ele. Ele tem uma rotação, tá? Bom, antes de mais nada, você pode vir também aqui ó, que você vai tirar uma dúvida, você pode vir aqui no Codex. Vem aqui no Universo, tu vai vir aqui em Mods. E coloca aqui Ip Haudes, Ip, tá vendo? Ip Haudes, ó. Contrasto de recompensa, aonde? Ele põe aí, contrasto de recompensa, agora aonde? É, aonde? Vamos descobrir aqui aonde que é. Ó, antes de mais nada também tá gente, vou mostrar uma buildzinha rapidinha aqui ó, pra vocês ó. Essa build que eu uso pra poder pegar os modszinhos lá. Tô com o Revenante, não vou entrar em detalhe tá? Uso isso pra fenda. Vou deixar, vou deixar umas builds ó, uma de fenda, depois dá uma pausa no vídeo. Essa é de fenda, essa eu uso pra index, certo? E essa aqui eu uso pra extermínio, show de bola? Nas fendas lá eu costumo usar essa aqui, show de bola? Tá, eu posto no vídeo, depois eu copio a minha build aqui. A fantasminha também tá aqui ó, fantasma, é muito fácil, essa é uma muito boa fantasma, tá? Eu vou usar essa build aqui lá, ó, triplo status ó, tá vendo ó? Radiação, corrosivo, magnetismo, beleza? Tá? Tem uma parte de fenda também que eu uso ó, que tem aqui já, ela tá com radiação e corrosivo, tá? Ela hoje é com três status aqui, show de bola. E nossazinha, nossa nuca, também tá aqui, tá vendo ó, magnetismo, radiação ó, tá? Tem com três status também, deixa eu pôr, essa aqui foi legal, essa aqui hein? Três status aqui ó, olha só, radiação que usou de magnetismo também, tá? E tem essa daqui também, show de bola? Vou usar essa aqui lá fora. E aqui também temos nossa, nossa zalzinha, tá? Conexão Ekaona Huang, punho laca, encorpiador, bala, show de bola. E essa nossa buildzinha aqui, tá com corrosivo, usa um viralzinho também que é legal, sem nada de... Tá? E nosso, weephoudes aqui rapaz, vamos lá mostrar onde vai formar esse weephoudes. Tá nossa buildzinha aqui, ah, meu seguidor aqui, eu tô usando aqui um feinho. Esse feinho aqui, ele dá mana, tá? Energia, tá vendo? Invisível aqui ó. Ah não, existe invisível, invisível. Vamos ver se fica aqui uma dicasinha. Esse aqui é legal. Então ó lá. O Urras foi primeiramente usado, companhia, é tema, logo derrubado, então variedades, uso, missões, secretos, assassinato. Deixa aí. Vamos lá, nosso weephoudes. Seguinte, aonde ele dropa o weephoudes? Tu vai vir aqui ó. Tem uma rotação, tá gente? Vamos aqui em Deimos, tá? Deimos aqui ó, Necralist. Beleza? Ah gente, antes de mais nada, né? Então eu quero te convidar você, tá? Pra vir assistir nossas... Deixa eu clicar aqui ó. Assistir nossas lives na Trovo, né? Beleza? Trovo.live. A partir das 5 horas, todos os dias, tô fazendo live lá na Trovo. Vem trocar ideia, conversar com a gente, tá? É um sistema de live stream. E é onde eu tô fazendo live todos os dias. Desde... Rapaz, já faz quase um ano já. Desde setembro. Desde setembro. Rapaz, é tempo, hein? Então, espero você na Trovo aqui, tá? E também vou deixar aqui embaixo, nos comentários do vídeo, também tem os links. Show de bola? Bom, seguinte, chegou aqui. Tu vai fazer o quê? Aperta ESC. Viagem rápida. Vamos falar com nossa mãe. Certo? Contratos de recompensa. Clica aqui. Certo? O que a gente tem aqui? Tem várias missõezinhas, certo gente? O que você vai fazer? Ó, tá vendo aqui ó. Falta quanto tempo aqui ó. Ó, 26 minutos. A cada duas horas e pouco, se não me engano, tem uma rotação. A cada duas horas e pouco. Você pode estar assistindo o vídeo e não ter esse mod. Aí você espera para virar a rotação. Show de bola? Clica o inverso. Não é essa missão? É a segunda missão? Ó, essa missãozinha aqui ó. Whip Rounds. Entendeu? Só que acontece gente ó. O drop dela aqui é um drop... Tá vendo tem um símbolozinho bem prateado ali do lado ó? Aqui ó. Tem um símbolo prateadinho. Tá vendo ali ó? Recompensas ó. Whip Rounds. Certo? Olha o nome ali ó. Recompensas em comum. Entendeu? Que é um drop prata. Ele até que é fácil de fazer. Show de bola? Se você pegar aqui nesse aqui ó. Ó. Nano aplicador. Recompensa é o que? Dourado. Então é KDK. Tem Whip Rounds, tá? Vai fazendo a missãozinha na mãe. Então você tem a chance de dropar. E também vai vir a parte do Chaco. Tá? Mas esse aqui seria o interessante você conseguir. Tá? Acho que clicou aqui ó. Você pode fazer sozinho. Ou em grupo, tá? Ó. Tem 25 minutinhos aqui. Beleza? Você põe assim na missão. Vai lá fora. Faz a missãozinha. E tem a chance de dropar. Beleza gente? Então fica aqui a dica. Você pode vender esse modzinho aí. Entre 25 platina. Que eu acho muito barato. E espera que você vai conseguir vender. O horário bom de vender gente. É sempre assim de manhã. Pra nós brasileiros, né? De manhãzinha assim que você vai vender. Você vai conseguir vender aí por 29 platina. Até 30. Beleza? Chegou gente? Então antes de mais nada. Deixa o like no vídeo. Espero você aqui na Trovo. Trovo.live. É o Unifácil Live todos os dias. Então venha pra Trovo. Vou deixar aqui também nos encargos aqui em cima. Umas builds do Revenant que eu uso. Aí quem quiser gostar de jogar com ele. É uma firme que eu tenho muito apreço. Falou gente? Então antes de mais nada. Espero você aqui na Trovo. Até mais. Deixa o like no vídeo. E vamos faturar platininha aí, rapaz. Lembra? Eu fiquei 3 anos sem pôr nenhum real no Warframe. Então dá pra jogar tranquilamente. Conseguir todos os itens. Sem precisar colocar nenhum real. E é uma das maneiras que você encontra aí. De conseguir alguns itens que são mais raros. E o pessoal tem bastante procura. Falou? Então até daqui a pouquinho na Trovo. Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.